Bom, movimento intenso hoje nos shoppings dos pais em busca de presente para o dia das crianças. Nós temos imagens que foram feitas mais cedo, registradas por uma das nossas equipes de reportagem. Essas são imagens do Shopping Park, o novo shopping, o shopping mais recente. E olha aí a movimentação. Os pais que deixaram para a última hora tiveram a oportunidade de irem em lojas e também garantirem os brinquedos. Temos também outros shoppings na capital que também foram abertos para que os pais que não tiveram tempo durante a semana corram e garantam os presentes dos pequenos. Além dessas imagens do Shopping Park, nossa equipe também registrou imagens no Shopping Premium, onde a movimentação também é constante, principalmente para quem não teve tempo de garantir o presente durante a semana. Os lojistas, então, fizeram questão de abrir as lojas e garantir, então, esse momento para os consumidores. Ainda aí imagens do Shopping Park, com espaços lúdicos para a criançada. Aí já são imagens do Shopping Premium também, que foram imagens registradas por nossa equipe de reportagem. Os pais indo às lojas de brinquedo, alguns pais preferem, inclusive, levar as crianças para escolher o brinquedo. E aí já saem, já aproveitam, então, este sabadão para aproveitar e curtir o dia das crianças. Nada mais justo, então, do que estimular as crianças a brincarem. Olha, e...